Da... Da Viper, cara. Ele é 717. Boa. Eu vou ali pegar arma. Tem meia ainda. Quê? Boa, malucado. É B, é B, é B, é B, é B. É B, é B, é B, é B. Volta, 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 vai pro bolo, vai pro bolo. Cuira ele, seis, cuira ele. Nossa Senhora. Quatro minutos. Você. Cobertura. Sombras viajando. Dois céu, B. Caralho, sargenti, cara. Pô, toda batata. Pincel. Usou corda aqui, hein? Um jogador vivo. 130 daí. Um idiota aqui. Cobertura, cadê? Tô no meio, cara. Tô no meio, cara. Tô no meio, cara. A gente tá marcando a ult da... da Viper, cara. Quer entrar, entra, velho. Mantei Killjoy. Mantei Killjoy aqui. Cara, que susto, mano. Meu Deus, ele parou a bombinha. Ele pinou a bombinha no chão. Mantei Killjoy. Mantei Killjoy. Mantei Killjoy. Ele é 717. Malu. Mantei Killjoy. Mantei Killjoy. De volta ao meu lugar. Só vi bomba plantar. Eu tenho costo aqui. Acho que eu vi costo. J4-PG. Mantei Killjoy. Tá até em céu. Mantei Killjoy. Mortei 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 Killjoy. Caralho, né? No teu lado, velho. Se eu tivesse ouvido ou ouvido ele passa, eu teria matado, se eu não acho... Mas como é que o cara passa por você cara? Ah tá, o smoke não é invisível não Não, suave, suave, suave mano, suave, suave, suave Aí ó, outro cara a costa aí ó Inimigo atitado Alí Inimigo atitado Matei, vai perder velho Inimigo atitado Tem uma resistência da AK Cobertura acabou Dominar no B Aham, é melhor fugir Ah foi, voltou a ela ó, vamo ver Vai pra planta aí Que troco Olha que a brisa do salite, cara Pô, o cara tá disto Céu, céu, céu Mais um do céu Tô perto da céu, mano Tô cego Consegui ruxar Tem um ruxo, vamo entrar um bomb Civa Boa Aiá Ai meu mano, vai treinar mesmo Ai R Кoberura Tô querendo, vai smoker self Ou vou smoker ct Tô com opressão Tchau Tê uma Viper Bomb, tá? Cuidado aí VT tem Resta um inimigo O cara não fala, véi CT? Tava aqui Tá aqui, hein, cara Menos 40 Resta um 30 segundos Resta um 30 segundos Triste Embaixo, 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 embaixo. Tinha mais o céu. Ah, mano, cliquei na mira sem querer. Tá na garagem, tá na garagem. Tirei nada desse. Não tem como desativar esse botão da mira, mano. O botão da mira. Pega a minha AWP aí, pega a minha AWP pro fundo do Bomb. Fundo do Bomb. Smocar a céu só pra ir abrindo mira aqui, velho. Continua cravado aí. Matei JT-A, matei JT-A. Puxa, eu sou o sétimo jogador vivo. JT-Maker, sombra, 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 sombra. Eu não duvido, né? Olha essa! Tem que entrar bem aqui. Vamo com ela, vamo com ela. Não se mete comigo! Mano, curva, eu vou cair na ult aqui. Volta, volta. Vamo virar, vira, vira. Vira, 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 vira. Vai lá. Sai. Vem, vem. Vai lá. Vem. Vem. Vem, vem. 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 Eu tenho tp ainda, calma aí Tô bom homem, dá o tempo, 10 segundos Céu, corre, areia Não dá Areia, areia Menos 80 Boa, boa, boa Tá, céu Caralho Só pra não morrer mesmo Passou, passou Tuas copos, pãozinho Tá Meio 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 Tem corda ainda Matei corda Tá, vai mesmo Eu não tirei nada de vida dela não Cobertura Eu vou de pistol Volto Tudo A, 2A, 2A, tira a cara velho, tá os dois aí Tá os dois lá Calma aí, fica vivo aí velho Fica vivo aí, fica vivo Eu tô indo pela base Foi smokear aí na rampa aí Sopra se montou Voltou Calma aí, se for aí me fala, se for aí me fala, vou ficar meio aqui ainda Eu vou ali pegar Tem meio ainda Que Boa, maluca Que isso Tá, tem A aqui velho Tem A, tem A Puxando A, puxando A, puxando A Puxando A, puxando A Cobertura Cobertura A JET estava a céu, viado Eu acho que eu varei ela Só seis rodou rápido Ah, tem meio, tem meio Cara, eu vou dar um pique lá no B, viado Eu vou dar pique garage B aqui e sair do bomb É B, é B, é B, é B Vai ser pra B, vai ser pra B, vai ser pra B Volta, 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 vai pro bomba, vai pro bomba Escurei eles seis, escurei eles Nossa senhora Essa reina aqui tá foda, velho Sim Mas vai voltar, velho Não, volta um aqui, tem um aqui O Bree Storm tá miado, tá? Vai ter um meio aqui, velho Só pega aí, vai Tem meio, tem meio Tem meio aqui Tá dentro da água já Esgoto um Esgoto É a Killjoy, é a Killjoy esgoto Esgoto, vai vim aí Tem um no bomb Testa um inimigo Testa um inimigo Cuidado no, no, no fundo, fundo Isso aí tava quase, foda Um do rampa Tá na bomb Boa Cara, eu jogo muito, tu viu? Tô virando, tô virando Tem meio Tem meio Tá meio aqui, ó Acho que vai passar a corda, velho A jet vai passar a corda aqui, se pá Voltei pro A Meio Tá, tem meio Tem meio Tem meio Tem meio dois Tem meio dois aqui Spike meio, Spike meio Spike meio, vem vim Spike meio, mano Parada a spike aqui Ah, eu cheguei Tá, tem meio aqui ainda Tá, tem meio aqui ainda Ah, já passou, mano Céu, Céu Céu Menos cento e vinte da Bucking Jones Vai que tava bem Vai que tava bem Céu da A, que é Eu tô Céu da A, se tu quiser me ressar ou... Spike plantada Me resta aí, eu sei Tem meio ainda, calma aí Eu tô ainda... Me resta, vaga... Tem aqui, tem mais aqui Tem mais aqui, tem mais... Mais arma Tem dois arma Garagem B aqui Ah, ah, eu vou ficar... Tem dois garagens Dois garagens B Mas tem um garagem Tem mais um, viado Mais um garagem B comigo Mais um garagem B aqui Garagem B Garagem B Passou, passou, passou um B Passou um B É bem... Tem meio, tem meio aqui, tem meio aqui Ah, fez barulho corda Tem meio, tem meio Tem meio inimigos Reis de céu, reis de céu, reis de céu Reis de céu, reis de céu Vou pegar ela quase Muito merda, bobo Céu, 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 50, 50 no céu 50 no céu, 50 no céu Nossa, achei que ia todo mundo morrer Caralho, o cara pegou meu MVP, viado Vem fodendo, vem fodendo O cara pegou meu MVP Tchau, tchau